Você recebeu aí aquela mensagem chata de um número que você não conhece, especialmente um número da gringa, e você quer bloquear isso. Então fica aqui comigo até o final desse vídeo para você ver uns hacks que você tem que tomar para você não ser incomodado por esses números estrangeiros. Geralmente eles acabam oferecendo oportunidade de ganhos expressivos, mas se você continuar a conversa, pode ser que você caia em algum tipo de golpe. E para isso você tem que fazer esses passo a passo simples que eu vou estar mostrando para vocês aqui agora no seu WhatsApp. Mas antes de eu continuar, seja bem-vindo aqui ao nosso canal Online Expert, que você se tornará expert no assunto. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, clica logo nesse botão aqui embaixo de se inscrever, para você não perder nenhuma dica sacada e tutorial que eu estarei trazendo para você, pois eu tenho certeza que uma delas irá te ajudar. Bom, depois de você acessar o seu WhatsApp, você vem nos três pontinhos aqui em cima e vem na opção de configurações. Chegando aqui, você vem na aba de privacidade. Vem nessas opções aqui que eu vou mostrar para vocês. Visto por último e online, somente os meus contatos. E aqui, quem pode ver que estou online, você pode botar a mesma coisa. Mesmo que visto por últimos. Ou seja, somente os seus contatos irá ver que você está online. Aí você volta aqui. Foto do seu perfil. Também você deixa selecionado somente os seus contatos. Volta lá novamente. E vem aqui na aba de recados. E bota também somente os seus contatos. E feito esses três passos, você vem também aqui nessa opção de status. Você pode botar os seus status compartilhados somente para os seus contatos. Fazendo com que ainda você fique mais privado. E tenha mais segurança. Bom pessoal, por hoje é só. Deixa aqui embaixo se você já fez isso no seu WhatsApp. Vou me dividindo por hoje. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.